Nos momentos que nós temos diante de nós, eu gostaria de partilhar convosco a experiência de um homem que experimentou uma mudança radical na sua vida. Nós conhecemos muito bem a história deste cego, é de um cego, de quem eu vou falar, mas eu gostava de chamar a atenção para alguns aspectos que considero interessantes para que ele pudesse experimentar essa mudança. E para isso eu gostava que abrissem as vossas Bíblias e me acompanhassem na leitura que vou fazer, em Marcos capítulo 10, versículo 46, diz assim a Palavra de Deus até o versículo 52. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas eu clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, o que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Nós encontramos aqui a história de um anónimo, sabe? A expressão Bartimeu não era o nome próprio daquele cego. A expressão Bar significa filho. Então, quando está a falar do cego Bartimeu, era o cego, o filho de Timeu. Então, nós sabemos o nome do pai, poderia eventualmente ser o nome da família, mas nós não sabemos o nome próprio daquele cego. Então, vamos dizer assim, que era um anónimo que tinha algumas características muito interessantes. Além das características físicas que eram visíveis a toda a gente, ele tinha outras características que o levaram a experimentar uma mudança radical na vida dele. As características físicas e visíveis que nós podemos ver é que ele era cego e que ele estava assentado junto do caminho. Então, era um homem que não via, um homem que não produzia, um homem que mendigava, dependia dos outros, estava a esmolar, ele dependia da caridade, da bondade, da generosidade das pessoas que passavam, dos amigos, dos desconhecidos. Era um homem que, verdadeiramente, dependia de outras pessoas. Mas, havia características que não eram visíveis aos olhos, havia características que não eram visíveis às pessoas, mas que aquele jovem tinha. Eu vou chamar-lhe jovem. E era, verdadeiramente, esse tipo de características que nós necessitamos de aplicar às nossas vidas para podermos experimentar uma mudança radical, que nos leva a viver um estilo de vida superior. Amém! Então, a primeira coisa que nós podemos notar aqui neste texto das Escrituras é que ele ouviu a mensagem certa. Diz que ele ouviu que Jesus ia passar. Apesar do barulho da multidão, apesar do barulho das pessoas que estavam a acompanhar Jesus e iam o fazendo, diz que eram os discípulos e uma grande multidão. Mas, apesar do barulho, diz que ele ouviu que era Jesus que ia passar. E nós sabemos que Jesus é a Palavra de Deus. Ele é a personificação, vamos dizer assim, a encarnação da Palavra de Deus. Então, isto significa que aquele homem ouviu as notícias certas. Ele ouviu o que era devido ouvir, o que era certo ouvir. Ele ouviu a Palavra de Deus. Ele não ficou focado nas notícias, ele não ficou focado nas circunstâncias, ele não ficou focado na sua situação, na calamidade que estava a assolar a sua vida pelo facto de ele ser cego. Nós não sabemos se ele era cego de nascença, como outros casos da Bíblia, mas sabemos que ele agora era cego. Isso era uma calamidade na vida dele. Mas ele não se focou nisso. Ele focou-se naquilo que ele sabia de Jesus. Ele já tinha ouvido as boas notícias a respeito de Jesus. E agora Jesus estava a passar ali diante dele. E é interessante nós notarmos então que qualquer que seja a situação na nossa vida, é indispensável que nós possamos escutar a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que gera mudança no nosso homem interior. É a Palavra de Deus que gera fé na nossa vida. É a Palavra de Deus que gera mudança no nosso pensar, no nosso falar, no nosso escutar, na nossa maneira de encarar as circunstâncias. Por isso, eu gostaria de o encorajar a ouvir cada dia que passa a Palavra de Deus. A Bíblia declara que a fé vem por ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. Então, nós devemos focar-nos nas obras grandiosas de Deus. Devemos focar-nos naquilo que Deus tem feito. Nós devemos focar-nos na grandeza de Deus, nas Suas obras miraculosas. E é um Deus que declara, operando eu, alguém impedirá. E nós necessitamos de ter esta certeza de fé no nosso homem interior. E essa certeza só é garantida quando nós escutamos a Palavra de Deus. Este homem, este homem, ele tinha esta certeza de fé. Ele ouviu que Jesus estava a passar. E quando ele ouviu que Jesus estava a passar, ele pensou, está aqui a minha oportunidade. E ele começou a clamar. Esta é uma outra característica. Quando nós estamos diante da nossa oportunidade, diante de Deus, então nós devemos clamar a Deus. Foi mesmo Deus que disse, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Foi mesmo Deus que disse, aquele que me busca, esse me achará. Então, nós devemos clamar a Deus. E aquele homem, ele clamou a Deus. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, às vezes é um cansaço tão grande ouvir as pessoas a falar da crise, as pessoas a falar das circunstâncias de adversidade. As pessoas declaram que isto não dá, isto está mal. Nós estamos em crise. Onde é que nós vamos parar? Esta vida não chega a netos, dizem muitos. Glória a Deus que eu estou a crer que vai chegar aos bisnetos e até aos trisnetos. Então, é muito importante nós pensarmos que a vida que está diante de nós é uma vida gloriosa. Quando nós clamamos a Deus, nós sabemos que Deus nos ouve. Nós sabemos que Deus nos escuta. Nós sabemos que Deus está atento. A Bíblia declara que os ouvidos do Senhor, ouça bem, os ouvidos do Senhor, não estão agravados para que não possa ouvir. E a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar. Então, nós sabemos que Deus ouve e que Deus nos abençoa. Vamos, depois de ouvir a Palavra de Deus, vamos falar aquilo que deve ser falado. Vamos falar o que está escrito na Palavra. Vamos falar em fé. A Bíblia declara que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama, comorado o seu fruto. Escuta bem, o poder da morte, o poder da vida, estão na nossa língua, estão na nossa boca. Então, vamos encher o nosso coração da Palavra de Deus. Porque está escrito que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não se encha com as más notícias. Não se encha com as calamidades. Não se encha com as mortes, com as tragédias, com os problemas. Não se encha com isso. É importante nós sabemos o que se passa ao nosso redor. Mas nós enchemos da Palavra de Deus que crie em nós o Espírito de fé, o Espírito de confiança, sabendo que o nosso socorro vem de Deus. O nosso escudo é o Senhor. A nossa fortaleza é o Senhor. A nossa vitória é o Senhor. Uau! A nossa porção é o Senhor nosso Deus. Então, isso cria fé na nossa vida para enfrentarmos toda e qualquer circunstância. É interessante nós vermos uma terceira característica interessante na vida daquele homem. É que ele não deu ouvidos aos opositores. Nós lemos que eles vinham ter com ele e repreendiam-no para que se calasse. Há sempre alguém que está disposto a abalar a nossa fé. Há sempre alguém que está disposto a deitar abaixo os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas paixões. Ouça, há sempre alguém que está pronto a fazer isso. Jesus teve um Judas do lado dele que o traiu. Eu ouvi, em determinada ocasião, um pregador dizer o seguinte. Todos nós, todos nós, ouça bem, todos nós temos alguém tão perto, tão perto, tão perto de nós que, como Judas, nos dá o beijo da traição. Então, nós precisamos de saber isso. Essas pessoas sempre vão existir. Essas pessoas sempre vão tentar deitar-nos abaixo naquilo que nós queremos, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nos nossos alvos. Eles sempre vão deitar abaixo. Ou melhor, tentar deitar abaixo. Mas aquele homem, ele não deu ouvidos à voz da oposição, à voz dos críticos. E quanto mais eles diziam para ele se calar, para ele não incomodar o mestre, diz que mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uau! Uau, uau, uau! Ele era um homem que tinha esta certeza no seu coração de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Saiba isto. Se Jesus fez, ele faz. Se Jesus curou, ele cura. Se Jesus abençoou, ele abençoa. Se Jesus libertou, ele liberta. Deus não faz a seção de pessoas. Aquilo que ele fez com outros, ele o fará para si também. Qualquer que seja a sua necessidade, qualquer que seja a ansiedade do seu coração, saiba que Jesus está presente para ser a resposta e a solução para essa sua necessidade. Aquele homem, ele não desistiu do seu propósito. Era uma outra característica muito importante na vida dele. E a única coisa que nos pode impedir de alcançarmos os nossos propósitos, impedir de alcançar o seu propósito, é desistir. Nunca desista. Isso é bem. Nunca desista. Desistir não faz parte do vocabulário dos campeões. E você é um campeão. Eu sou um campeão. Uau! Nós podemos declarar nesta manhã. Nós somos campeões. E os campeões não desistem. Eles lutam, eles lutam, eles perseveram, eles perseveram. Sabendo que a nossa perseverança desmoraliza o nosso inimigo. Sabendo que na nossa perseverança nós vamos conquistar o propósito, o objetivo, o sonho que está diante de nós. O seu milagre, escute bem, o seu milagre está mesmo a ir ao virar da esquina. E aquele homem pensou lá com os seus botões. Eu não vou desistir. Logo agora que Jesus está mesmo aqui, eu não vou desistir. A resposta para a minha vida está tão perto, tão perto, tão perto de mim, que eu não vou dar ouvidos a estas vozes encorajadoras. Eu vou continuar firme. Eu vou alcançar o meu propósito. E ele continuou. E quando ele continuou, nós vemos que ele foi galardoado. Jesus parou. Jesus mandou-lhe chamar. Uau! E a primeira atitude daquele homem, quando Jesus o mandou chamar, foi que ele largou a sua capa. Veja bem. E largou a sua capa. Esta é uma atitude extraordinária. Bartimeu, ele sabia que aquela capa representava a sua vida de dependência de outros. Ele sabia que aquela capa representava a sua velha vida. Mas quando ele agora estava a levantar-se para ir ter com Jesus, ele sabia que algo de novo iria acontecer na sua vida também. Ele ia deixar de depender de outros. Ele ia deixar de depender da misericórdia para passar a depender daquele que é, que era e que há de vir. O Senhor Deus Todo-Poderoso que nos ama. Uau! Ele sabia que agora podia depender daquele que iria ser com ele todos os dias, sem o deixar, sem o desamparar, para o animar, para o encorajar, para o levantar, para o conduzir, para o guiar, para o proteger-se. Bartimeu sabia isso. Então ele largou a sua capa. E eu quero encorajá-lo a largar tudo aquilo que já não produz na sua vida. Ouça, largue-se, liberte-se do seu passado. Não permita que o seu passado envenene o seu futuro. Há um futuro glorioso diante de si. Há um futuro extraordinário que está proposto na sua vida no dia que se chama hoje. Ouça bem. Jesus está a passar por aqui. Ele passa aqui onde eu estou. Ele passa aí onde está. A sua presença é real. A sua presença é notória. Por isso, nesta manhã, nós podemos glorificar e exaltar o seu nome, sabendo que ele é um Deus forte, Deus grande, Deus presente, Deus que para. Jesus parou. Ouça bem. Jesus parou para ter um encontro com aquele homem. Então, aquele homem largou-se, desprendeu-se dos preconceitos, da incapacidade, daquilo que o prendia a uma vida sem produtividade. Ele libertou-se disso. E ele foi ter com Jesus. E se nós estamos à espera de uma mudança na nossa vida, se nós necessitamos de um milagre na nossa vida, no dia de hoje, eu vou dizer, a decisão mais correta que temos que fazer é levantarmos-nos e ir ter com Jesus. Aquele homem foi ter com Jesus. E quando ele foi ter com Jesus, Jesus confronta-o, dizendo, o que é que tu queres que eu te faça? O que é que tu queres? O que é que tu desejas? E esta característica é tão entusiasmante na vida daquele homem. Ele foi muito preciso, foi muito objetivo, muito claro naquilo que ele queria. Ele não veio a Jesus para dizer que seja o que tu quiseres. Ele não veio a Jesus para dizer, olha, é o que tu queiras. Se me abençoares, abençoas. Se não me abençoares, não abençoas. Porque eu estou aqui na mesma, sabe? Eu amo-te mesmo que tu não me abençoes. Sabe-se, é um dos grandes disparatos, um dos grandes enganos que Satanás tem trazido à vida das pessoas. Se Deus cura, ele é Deus. Se Deus não cura, ele é Deus. Se Deus abençoa, ele é Deus. Se Deus não abençoa, ele é Deus. Sim, ele é Deus em todo o tempo. Mas saiba isso. O nosso Deus quer curar. O nosso Deus quer abençoar. O nosso Deus quer suprir. O nosso Deus quer trazer capacidade financeira, econômica, bem-estar, abundância à sua vida. O nosso Deus não é para nós dizermos, se eu estiver a morrer de fome, tu és Deus. Não! Ele é Deus. Sim, ele é Deus. Mas nós não estamos a morrer de fome. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de solução, capaz de trazer provisão no momento em que há fome. Nós encontramos isso na multiplicação dos pães. Eles já tinham fome. Eles não tinham o que comer. A hora é adiantada. A hora já era tardia. Mas Jesus, porque estava presente, trouxe a provisão de tal forma super abundante à vida daquela multidão que no final ainda colheram doze cestos cheios de pão e de peixe. Então, escute bem. Aquele homem dirigiu-se a Jesus e ele disse, mestre, que eu tenha vista. Ele sabia o que queria. A minha pergunta para si nesta manhã é, sabe o que quer? Sabe o que precisa? Então seja claro. Seja específico. Vamos dizer assim, seja inteligente. E peça, peça a Deus aquilo que precisa. Diga-lhe o que quer. Seja claro, seja específico. Se quer um carro, diga-lhe, eu quero um carro desta marca, desta cor, com esta cilindrada, diga-lhe. Se quer uma casa, diga-lhe, eu quero uma casa, um apartamento, com x quartos, com x casas de banho. Diga-lhe aquilo que quer. Seja claro, seja específico e confie nele com todo o seu coração. Aquele jovem, aquele homem disse, mestre, eu quero ver, que eu tenho vista. Com isso, ele manifestou a sua fé. Uma fé que é visível. Sabe? A fé não é para ser aprovoada. Ah, eu tenho tanta fé, eu estou cheio de fé. Não, a fé não é para ser aprovoada. A fé vê-se quando nós a demonstramos e quando estamos na presença do Senhor nosso Deus. Jesus respondeu para aquele homem, a tua fé te salvou. E diz-nos a Bíblia, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Uau! E esta foi a forma daquele homem manifestar o seu louvor e a sua gratidão a Jesus. Primeiramente ele estava assentado à beira do caminho, mas agora, depois de experimentar a vista, depois de experimentar a salvação, uau! Ele manifesta a sua gratidão e deixou de estar junto do caminho e passou a andar no caminho. Diz, ele seguiu a Jesus. A importância de nós seguirmos Jesus. Ouça bem, quando nós entramos na presença de Deus com louvor, com gratidão, Deus entra nas nossas circunstâncias com o seu poder. Louvar o seu nome, exaltar o seu nome, engrandecer o seu nome, atrai a sua presença à nossa vida. E ele entra nas nossas circunstâncias, na nossa vida, com o seu poder. Um poder que é capaz, é o poder que quer, é o poder que pode e é o poder que efetua. Trazendo-lhe livremente às nossas vidas. E deixe-me dizer-lhe, Jesus fez três coisas para com aquele homem. Primeira, diz que Jesus o ouviu. Em segundo lugar, diz que Jesus o chamou. E em terceiro lugar, Jesus o curou. Nesta manhã, quando nos dirigimos para Deus, Ele nos ouve, Ele nos chama e Ele nos cura. Seja espiritual, emocional, física, econômica, relacional. Seja lá o que for, Ele nos ouve, Ele nos chama e Ele nos cura. Aquilo que Jesus fez, aquele cego, Ele quer fazer assim nesta manhã. Aleluia! Ele quer que a sua glória se manifeste na sua vida. E eu quero concluir esta parte orando por si. Pai, eu declaro a Tua graça e a Tua unção e a Tua bênção na vida de todos quantos têm escutado a Tua palavra. E eu oro, Senhor, para que o Teu poder se manifeste de tal forma nas Suas vidas, agora mesmo. Agora mesmo, Senhor. Trazendo libertação, trazendo a resposta aos Seus anseios, às Suas necessidades. Agora mesmo, Senhor, eu declaro à medida que cada um apresenta a Ti a sua necessidade, o seu desejo, o propósito da sua vida. Eu declaro que Tu agora mesmo, Tu respondes, Senhor. Tu respondes, Senhor. Eu declaro que a Tua graça e a Tua unção são super abundantes na vida de cada uma destas pessoas. Amém, 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 amém. Aleluia. Eu não sei se alguém que tem estado a ouvir ainda não tem Jesus no seu coração, sabe? Uma coisa é nós ouvirmos o Evangelho, outra coisa é nós recebermos o Evangelho. Uma coisa é sermos simpatizantes, estamos à beira do caminho, outra é recebermos na nossa vida, é andarmos no caminho. Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Então é importante nós sabermos isto. A Bíblia declara que todos pecaram destituídos e estão da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus não é necessário pagar nada. É o dom gratuito de Deus. É a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz que Deus ama o mundo de tal maneira que Ele vê o Seu Filho unigénito para que tudo aquilo que nele crê não preça, mas tenha a vida eterna. Uau! Nós recebemos em nós a vida de Deus. Amém. Está escrito, se com a Tua boca confessares aquilo que Tu queres no Teu coração. Uau! Então, Tu serás salvo. A importância de nós declararmos com a nossa boca aquilo que nós já queremos no nosso coração. E nós queremos que Jesus Cristo veio, viveu, morreu, foi suportado, ressuscitou e agora está à destra de Deus Pai vivendo para interceder por cada um de nós. Porque nós queremos nisso, nós o declaramos com a nossa boca e nós recebemos a nossa salvação. Eu quero convidar, se temos alguém que nunca recebeu Jesus na sua vida a fazer comigo esta simples oração convidando Jesus a entrar na sua vida. Diga assim comigo, querido Jesus, eu creio que Tu morrestes por mim e agora mesmo eu confesso que eu preciso do Teu amor e do Teu perdão. Entra na minha vida, entra no meu coração, perdoa os meus pecados. Eu quero receber agora mesmo o dom da vida eterna. Amém. Amém e amém. Aleluia.